Oi, todo mundo! O vídeo de hoje é um desarruma e fala, respondendo perguntas. Eu pedi lá no meu Snapchat pra vocês me deixarem perguntas na minha última foto, gente, que complicada que sou, para explicar. E muitas meninas estão deixando perguntas por lá e eu vou me... Vou... Eu vou me dar aqui lá e eu vou tirar minha maquiagem, mas depois eu vou fazer outra maquiagem. Então eu não preciso fazer uma super limpeza, eu vou mesmo remover o que eu tenho aqui. Enquanto eu vou removendo minha maquiagem, eu já tirei o batom porque eu fico muito, muito agoniada. De ficar de batom em casa. Então eu já tirei o batom e agora eu vou tirar bem o grosso da maquiagem. Vocês podem perceber que eu uso pouca maquiagem, nem gosto quase. E ao mesmo tempo eu vou respondendo perguntas pra vocês. Então tem várias perguntinhas na minha última foto do Instagram. Estura me segue, me segue lá agora, por favor, obrigada. Tanto no Instagram quanto pelo Snapchat, os dois são SOSDeb. Qual foi o dia mais vergonhoso da sua vida? Te amo, gente. Um beijo, amor! Gente, o dia mais vergonhoso da minha vida. Eu não sei! Vermonha lembra a minha pessoa em todos os dias da fase da terra que eu existo aqui. Mas teve uma vez, gente, que eu ainda tava na escola e meu pai me levava de carro. Quando eu fui sair do carro, eu abri a porta. Em vez de botar o pé na calçada, eu coloquei entre a calçada e a rua e eu caí. E eu cortei a calça e eu me sujei toda de barro. Daí eu entrei no carro de novo pra casa, não fui pra escola. E eu vou usar mais de um lencinho, sempre eu uso, pra tirar bem a base. A Gil Concentini perguntou, por que você e a Cíntia se afastaram da Vanessa? Beijo, se manda beijo. Um beijo, meu amore! A gente não se afastou da Vanessa, foi a Vanessa que se afastou da gente. Mas não houve briga, tá, gente? Ninguém se bateu, ninguém se socou, não teve briga, não teve discussão. É que simplesmente eu e a Cíntia somos muito pra cima, a gente tá sempre feliz, a gente não vê muito problema na vida. E acaba confrontando com ideias, que um dia tá feliz, um dia tá triste, daqui a 5 minutos chora, depois tá feliz de novo. É conflita de ideia mesmo. Não teve briga, não teve nada demais, só foi um afastamento mesmo. Só peço que pare a gente ficar perguntando sobre isso, porque foi um assunto já bem batido, que já passou há muito tempo. E eu realmente, tanto eu quanto a Cíntia, a gente não sabe lidar muito com pessoas muito sensíveis e que precisam de atenção o tempo todo. Então não aconteceu nada, tudo certo, o canal da Vanessa tá lá, o canal da Cíntia tá lá, o canal tá aqui. E eu continuo tirando a base, o grosso aqui nessa cara feinha. A Thay perguntou, Deve, se você só pudesse comer uma sobremesa pro resto da vida, o que seria? Mousse de maracujá! Eu amo, amo, amo o mousse de maracujá, é uma sobremesa que eu poderia comer o dia inteiro, o tempo todo, se eu pudesse comer só isso, pro resto da vida eu comeria. Gente, eu amo o mousse de maracujá, me dei o mousse de maracujá. E eu vou usar esse demaquilante bifásico da Pumvel. A Thay de Castro perguntou, Qual a sua série preferida? Depende, eu tenho séries preferidas do momento e séries preferidas da vida. Mas eu vou falar um de cada. A minha série preferida da vida, gente, eu acho que é Gossip Girl. E atualmente eu tô vendo muita série, mas eu acho que Scream, eu gosto muito de Scream, eu já terminei, foi em uma temporada só. E ela é do Netflix, e gente, Scream é muito, muito legal. E lembrou um pouco de Pretty Little Liars, com Gossip Girl, um negócio meio assim. Mas também nada a ver, né? Porque é um negócio de terror. Gossip Girl é fofoca. Então é mais pro lado de Pretty Little Liars. A Juliosa perguntou, Debbie, qual a sua altura? Eu tenho 1,57m, eu não aguento sofrer bullying. Sim, eu sou baixinha. Muita gente aqui tá perguntando se sua filha é a única. Gente, eu ainda, eu sacudi, aí ele voltou pro lugar, vou sacudir de novo. Muita gente tá perguntando se eu sou filha única, e não, eu tenho um irmão e uma irmã por parte de pai. Ou seja, o meu pai foi lá e fez mais dois filhos, antes de me ter. Aí depois ele casou com a minha mãe e teve um. A Lopes Carol perguntou, Debbie, você pretende casar com sua namorada e ter filhos? Manda beijo em tião. Perdoe meu amor! Ih, peraí, eu vou concentrar aqui no olho. E sim, gente, eu pretendo sim casar com meu namorado e ter filhos, até por isso que a gente namora, né? A gente namora pra ter um futuro com a pessoa, não tem por que namorar não. E sim, eu pretendo ter filhos e eu pretendo ter não. Muita gente também tá pedindo aqui pra eu dar dicas, gente, vou chacoalhar de novo pra botar no outro olho, tá? Muita gente também tá pedindo dicas pra quem tá começando com o canal, quem quer começar com o canal e não sabe como, só começa, sabe? Se tu ficar nessa, ai, o que eu faço, o que eu não faço, ai, isso, aquilo, tu nunca vai começar. Cria teu canal, faz um vídeo, uma tag te apresentando, ou faz uma maquiagem, aquilo que tu sabe fazer. Tu quer fazer sobre humor, sobre games, sobre livros, Sobre não sei mais o que Só faz, mas faz sobre um assunto que tu goste E saiba O Biel Magno perguntou Qual foi o momento mais inesquecível Que você já passou por conta do Youtube E eu sei que já teve vários Mas qual foi o mais marcante? Responde por favor, te amo Um beijo meu amor, obrigado pela pergunta E sim, teve muito ou menos marcantes Mas eu acredito Que foi quando eu fui pro Google Que lá eu conheci muitas blogueiras Que eu era muito fã Tive surpresas até, umas me conheciam Sabiam que eu era Foi um momento muito marcante Desde ali, muitas coisas aconteceram na minha vida Mas esse foi um momento muito marcante na minha vida Sempre aqui do Youtube, por causa do Youtube E agora eu vou passar um tônico adstringente Pra começar uma outra maquiagem também E é bom porque ele fecha os pólis Fica tudo maravilhoso Eu gosto da minha pele bem limpinha Pra começar a maquiagem Seja pra começar a maquiagem Ou só pra tirar a maquiagem mesmo E ir dormir, sabe? Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo Eu nem deixei foto lá no Instagram Porque aí ia ter muita pergunta Então eu só pedi lá no Snapchat Mas já tem 60 perguntas agora Neste momento Então eu vou selecionar mais algumas pra responder A Emy Fernanda Perguntou Deb, qual foi a sua maior motivação Para entrar no Youtube E continuar seguindo em frente Mesmo com os comentários ruins? Um beijo, Fê! Quando eu comecei Não existiam muitos comentários ruins não E hoje em dia eu também não recebo muito Graças a Deus Tem outros percalços E tem outras pedrinhas no caminho Mas que a gente acaba superando A gente acaba aprendendo Com os nossos erros E com aquilo que as pessoas criticam A gente só ignora Eu me abalo muito fácil Com as críticas negativas E com a negatividade das pessoas Eu sou insegura em alguns aspectos E muito segura em outros Mas eu falo com minhas amigas Eu converso com outras pessoas Que tem canal no Youtube E aí eu choro Eu falo Ai meu Deus Descentou horrível o vídeo Mas é um dia, sabe? Quando eu tô na TPM Quando eu tô em dias mais sensíveis Acontece isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem aqui embaixo Outras perguntas Que vocês gostariam que eu respondesse E obviamente Me deixem um joinha Que é muito importante Combinado? Combinado, então Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua